Aí fica mais fácil. Eu lembro disso, porque quando eu tocava com a Wanderlé, as minhas poesias, eu compunho já, a Wanderlé foi a primeira cantora que gravou nos seus vídeos, mas a minha letra era simples, com muita metáfora e tal, porque eu não me desnudava, eu não tinha ainda essa possibilidade. Ela sempre dizia isso para mim. Talvez você precise de um parceiro para escrever para as suas músicas. Aquilo me incomodava quando ela falava isso, mas ela tinha razão. Na verdade, o parceiro era eu mesmo. Eu precisava ter uma relação melhor com o meu interior, com a minha verdade. Então, a gente vai se descobrindo. É claro que ler é importante, principalmente os nossos poetas brasileiros, que são maravilhosos. É claro que em ver e assistir, eu tenho essa coisa, eu aprendo muito mais vendo as coisas até do que lendo. Cada um tem que escolher, saber exatamente de qual é o melhor caminho para absorver o que precisa. Eu preciso ver, eu preciso assistir, eu preciso parar, e eu moro perto de uma praia. Então, de vez em quando, eu vou para lá só para ver o sol se pôr. aquilo ali é altamente enriquecedor. Presto atenção no que está acontecendo, naqueles matizes todos, aquela pintura toda que está sendo feita naquela hora, ela não vai se repetir, aquilo ali é belo. Então, é isso, a relação do amor com o próximo ou com a mulher que você quer. É isso aí, quer dizer, a composição vem a partir desse manancial, desse tesouro que você vai acumulando na tua alma. Agora, ouvir, ouvir o que os músicos, o que os músicos têm feito pelo mundo, isso é fundamental. Fundamental para que você tenha certeza, para que você vá fazendo a sua própria mistura, depois você bota tudo em um caldeirão e vai ter a sua comida própria.